Música 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 Eu digo aqui ele já. A gente vê isso. Eu digo quando eu vio em 4 anos, porque eu sou a mulher que eu tenho pedido. Eu vou te dizer, eu estou fazendo isso. Eu vio o dinheiro que eu tenho para ganhar dinheiro. Eu vou te vender dinheiro? Você está vendo? Você está vendo isso? Nós percebemos esse homem. Eles vivem. Eles vivem. Eles vivem. Eles vivem. Eles vivem. Muitosacanam do mundo. Ela se transformou a fazer. E o povo é a fazer. Ela se transformou a fazer. E o povo é uma pergunta. Depois da isso ele surgiu e ele estáングerto, esse dia, ele não consegue. Ele não consegue usar a turquenta, o consulha, guarda e a saco, e consegue usar. Ficou mais alguma coisa? Ele não conseguiu. 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 Eu regalei uma palavra e você tinha skate com o sangra. Então, quando eles animam, eles fizeram o primeiro. Esse é um nesse interessante. O segundo livro é que eles fizeram. Eles fizeram. Aí, se dizer, para a minha volta, eles fizeram, eles fizeram todos os anos. E por assim que você já ouviu, Ah, os senhores disseram que o senhor dormiu, Que lhe falou que ela não disseram, Quem disse que o senhor não disseram? Não. Quero dizer. Respondendo o seu investimento, ele é o seu dinheiro. Você não pode fazer isso? Ele é o seu trabalho, ele é o seu, seu dinheiro. Ele é o seu trabalho, ele é o seu dinheiro. Ele é o seu dinheiro, ele é o seu dinheiro. Qual foi a sua saída? Ele foi o dinheiro. O que eu vou fazer isso, a sua família, a sua família, eu vou fazer isso. O que é o que é o que é o que é? E o nome é Aminah Bonajajino, Duprojifu. Háquitim maliki. E o nome é Aminah Bonajajino. Gudein na Kenya, Sene. Galati Kabutani, Zangnade, Sauti, Wanawake, Canairobi, Dinakurule Galati Kabutani. Mande nani, guia a caraca chufu isambado support mcadifani ka team kayo ama taka su misaporta. Dubina barmanuduf d'ankagodo penakuru kadufu. Sauti nte naftanakuru tifta Nairobi, tifta mole jale mazalu chufu taka. Ama lewa rima sali county, first lady ten ngalas county. Gugia wana guia na deli, papa mazabedi no alikide mazabedi yaani. Gugia sun sheree kukto lorideta na deli, gosti ufti akidansawari ngamati. Gwanyanshanka guia suni, namii wime repiti hata nomident seletan deli, sheree sun kesi nge. Lakini ni lishangara, ala wime repiti meji, nominate meji, amo isinkova e jate ake nifasilei akumale orfune amale hapare dudaban. Harkidanshanka guia suni, kakumale, 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 kakumale. Kakumale, kakumale. Não é isso aí, não é isso aí. Amém. 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 Amém.